Música De pé dirigirmos ao Senhor uma oração, iniciando assim o culto desta noite. Oremos ao Senhor, bondoso Deus e Pai, que damos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua casa. Viemos para Te adorar, Te bendizer e glorificar o Teu nome. E Te pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, por ela sejamos cobertos nesta noite. Fala aos nossos corações. Senhor, queremos ouvir a Tua meiga e gloriosa voz. Senhor, Te revela, salvando, curando, batizando os crentes com o Espírito Santo e com o poder. Concede graça aos nossos trabalhadores do Evangelho, aos nossos missionários e às suas respectivas famílias. Meu amado Deus, Te pedimos pelas autoridades constituídas do nosso país. Ajuda-lhes e que eles possam compreender o mistério da Tua vontade. E em tempo hábil, Te aceitarem como Salvador para a vida eterna. Pai de amor e de eterna bondade, Te agradecemos por tudo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Tomemos a harpa, que é o nosso cenário. E vamos louvar a Deus com o hino de número 118. Na presença está de Cristo. Na presença está de Cristo. Em sua glória a Deus com o hino de número 118. Em sua glória a Deus com o hino de número 118. Em sua glória a Deus com o hino de número 118. Lá no céu em pleno gozo, minha alma o verá. Em sua glória a Deus com o hino de número 118. Vá! 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 Em plena glória e de ver o meu Jesus. Vá! Oh, que glória será vendo Que eu possa eu mirar Pois em breve vem o dia Que sua glória te mostra Faça, faça, escreve-lo No além do céu de luz Faça, faça, em plena glória E de ver o meu Jesus Quanto gozo há em Cristo Quando não houver mais dor Quando cessar o perigo E gozamos pleno amor Faça, faça, espero ver Estou além do céu de luz Faça, faça, em plena glória E de ver o meu Jesus Face a face, quão glorioso Há de ser o existir Vendo o rosto de quem veio Vossas almas Vossas almas Redimindo Faça, faça, espera Vão além do céu de luz Voa além do céu de luz Doce, faça, faça, em plena glória E de ver o meu Jesus Vão além do céu de luz Vão além do céu de luz Vossa, faça, faça, espero ver Vão além do céu de luz Oh, além do céu de luz Oh, além do céu de luz Vossa, faça, faça, em plena glória Glória a ele ver, oh meu Jesus. Glória a ele ver, oh meu Jesus. O hino de número 123. Um dia Cristo voltará. Um dia Cristo voltará. Um dia Cristo voltará. Ao acender o prometeu. Do modo que subiu virá. Há de ver o rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. Fernando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá. E o poder consolador. As fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. O poderoso, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação, no dia do meu Salvador. O poderoso, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo. O poderoso, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em Tua gloriosa luz. E nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. O poderoso, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Alegre o verá seu povo. Alegre o verá seu povo. Todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O Hino 141 Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, Senhor, eu seguirei por Seu amor. Acho prazer em Te seguir, descanso e faz-me mais sentir. Doce é a mim o Teu querer, doce me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. Sigo sem medo, o meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. Guia-me sempre, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. Para Seu amor. Para Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Regimento do meu Jesus. Aleluia! Guia-me sempre, meu Senhor, Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Guia-me sempre, meu Senhor, tu me compraste sobre a cruz. Regimento do meu Jesus. Queridos irmãos, nunca houve um tempo tão difícil como o tempo que precede a volta do Senhor Jesus. Coisas absurdas, tremendas, estão acontecendo na terra. E nós que somos salvos por Jesus, precisamos pedir a Ele todos os dias que Ele tenha misericórdia de nós, para que não sejamos embaraçados pelo pecado e por tantas coisas inconvenientes que estão surgindo nesses últimos dias. Por esta razão, a Bíblia nos exorta na carta aos hebreus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a Ele, pelo gozo que Ele estava proposto, Ele suportou a cruz, desprezando as afrontas, está sentado à destra do trono de Deus. Nós estamos numa competição, numa corrida em direção ao céu. E em momentos somos abordados pelo inimigo. Há momentos que somos bombardeados no mundo dos pensamentos. Há momentos que nós somos, assim como diz o carioca. O carioca tem uma linguagem diferente da nossa aqui do Nordeste. Nós somos avacalhados. Mas nada disso há de deter na nossa caminhada. Temos que prosseguir olhando para Jesus. De cabeça erguida, do jovem ao de mais idade. Porque o diabo, Ele ataca tanto o jovem, como as pessoas de mais idade. Ele não respeita a autoridade. Nem respeita a posição na igreja. Vamos ficar abrigados na sombra do onipotente. Vamos pedir a Deus, Senhor, me guarda debaixo das tuas asas. Assim como a galinha esconde os seus pintinhos das aves de rapina. Me esconde debaixo das tuas asas. Eu quero vencer e chegar no céu de glória. O nosso objetivo é o céu. Não é aqui na terra. A terra, nós estamos de passagem. Mas nós vamos entrar no céu em nome de Jesus. Queridos irmãos, chegou o momento de buscarmos ao Senhor em oração. Lembre-se daqueles que estão atravessando por um período de tribulação. Lembrem-se daqueles que estão desempregados. Lembrem-se daqueles que estão vivendo momentos críticos. Foram bombardeados pelo diabo. Querem desistir da fé. Lembrem-se deles e orem. Uns pelos outros. Pela família. Pela juventude da igreja. Pelas crianças. E pelos irmãos de mais idade. Nós carecemos das vossas orações. Por que a Bíblia faz uma interrogação. Como escaparemos nós. Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Eu considero um milagre. Nós estarmos de pé. Fiz. Servindo a Jesus. Glorificando o seu nome. Enfrentando este mundo mau. E prosseguindo de cabeça erguida. Por favor. Por favor. Por favor. Não desista da sua caminhada. Aquele que ele adestou para a guerra. Ele é poderoso para lhe garantir vitória. 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 Em nome de Jesus. Vitória. Queridos. Vamos orar de joelhos. Uns pelos outros. Não esqueçam de orar pelas autoridades. Constituídas do nosso país. Do presidente da república. Ao vereador. Ao gari. Aquele que trabalha na prefeitura. Reconduzindo. O material reciclável. Oremos por todos. De joelhos. De joelhos. É melhor. É melhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Entoando o hino 206. O clarim já nos alerta. O clarim já nos alerta. Glória. Glória. O clarim já nos alerta. Nosso coração desperta. Glória. Pois a vinda é bem certa de Jesus. De mil anjos rodeados. Para o crente preparar. Cristo volta coroado. Cristo volta coroado. Aleluia. Oh irmão. Por Deus liberto. Pelo sangue estás coberto. Tens o teu perdão. Tens o teu perdão. Bem certo. Salve estás. Voz de júbilo ouvirei. O que o Senhor nos alerta. E os povos cantaremos. Cristo breve nós veremos. Aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro. Sentaremos prazeres. Ó que gozo verdadeiro com Jesus. Pois no céu não há mais pranto. Eis que tudo será o fim. Cristo vem buscar os santos, aleluia Ó irmão, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão bem certo, salvo estás Voz de Júlia virei e no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos, aleluia Sim, a mesa sentaremos E com Cristo serai Quão feliz e nós seremos com Jesus Para sempre gozaremos E com Cristo serai Ó irmãos, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão bem certo, salvo estás Salvo estás coberto Aleluia, pelo sangue está escoberto Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Oh irmãos, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão bem certo, salve-te Voz de júbilo ouviremos Pode glorificar a Deus Deixe as línguas espirituais fluir em você Pelo sangue estás coberto Se o teu coração te condena Deus é maior do que a condenação do teu coração E Ele anula Ele torna-se efeito a condenação do coração Por gentileza queridos irmãos Fiquemos em pé Vamos proceder a leitura da palavra de Deus Quero pedir ao irmão Antônio Neto Pastor Antônio Neto Para proceder a leitura da palavra de Deus A paz do Senhor Por gentileza Queiram abrir as suas Bíblias No livro de Salmos E vamos ler no 141 Quem encontrou diga amém Quem não encontrou diga misericórdia E agora igreja posso ler O Senhor A ti clamo A ti clamo Da-te pressa Em me acudir Ouve a minha voz Quando a ti clamar Suba a minha oração Perante a tua face Nasce como incenso E seja o levantar das minhas mãos Como o sacrifício da tarde Põe Ó Senhor Uma guarda A minha boca Guarda a porta Dos meus lábios Não inclines o meu coração Para o mal Nem para se ocupar De coisas más Com aqueles que praticam a iniquidade Não coma eu Das suas iguarias Fira-me o justo Será isso bondade Repreenda-me Será um excelente Olho sobre a minha cabeça A minha cabeça Não o rejeitará Contudo A minha oração Será sempre Contra os feitos dos ímpios Os meus juízos Aliás Os seus juízos Serão precipitados Bem abaixo E os ímpios subirão Que as minhas palavras São verdadeiras Como quando alguém Lavra E sulca a terra São os nossos ossos Espalhados A boca da sepultura Mas os meus lábios Te contemplam Ó Senhor Deus Em ti me refugio Não desampares A minha alma Guarda-me Dos laços Que me armaram Um dos armadilhos Dos que praticam Iniquidade Caiam os ímpios Nas suas próprias redes Enquanto eu Escape Em colo-me Amém Irmão de Namérico Lins Estará nos elevando A Deus Em oração Apresentando esses pedidos Que foram Apresentados A igreja de Deus Desejo Saudar a todos Com a paz Do Senhor Quem necessita De orações Oremos um pelos outros Até chegarmos Do outro lado Soberano e eterno Deus Altíssimo e glorioso Jesus Estamos aqui Senhor Para te adorar Na beleza Da tua santidade Estamos reunidos Para te adorar Glorificar e exaltar O teu nome E te apresentamos Também neste momento Senhor Os pedidos De orações Que foram te feitos Quantos neste momento Senhor Desejados De estar aqui Conosco Nesta noite E não por motivos Superiores De estarmos aqui Mas aqueles Que se encontram Hospitalizados Aqueles que se Submetirão A uma intervenção Cirúrgica Pai Estende as tuas mãos Opera maravilhas Em nosso meio Abençoe as autoridades Civis Militares E eclesiásticas Abençoe o teu Servo Pastor da igreja Ajude Senhor Para prosseguirmos A jornada Olhando somente Para ti Autor E consumador Da fé Pai De eterna bondade Aceita O nosso sacrifício Os louvores As glórias E aleluias Ao teu santo E eterno nome Pai De eterna bondade E de eterna misericórdia Nós te pedimos E já estamos Te agradecendo Por tudo No nome de Jesus Amém Vamos começar Ouvindo o coral Jardim das Oliveiras Maestro Queridos O louvor Que será apresentado Estaremos Ouvindo E vamos Entregar A nossa oferta E o nosso Dízimo Para a manutenção Da obra Do Senhor Vamos fazer isto Com Alegria Ouvindo Ouvindo Abertura 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 Amém. 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 Ao Pai, a glória, ao Filho, glória, ao Espírito, glória, a mente, glória, pelos favores que faltam bem, glória ao Deus, que nunca sempre amém. Eu quero explicar uma coisa, a igreja, que uma glória a Jesus tem um valor muito grande. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho. Isso aconteceu no Grande Recife, o irmão estava atendendo uma área, aí foi mudado para outra área e ele não conhecia. E quando o irmão foi chegando em uma casa, em determinada casa, um cachorro desses cachorros, grande e valente, avançou para pegar na garganta do irmão. Aí o irmão olhou assim, se encheu de Deus e deu uma glória tão grande, que o cachorro caiu ciscando. E o dono da casa saiu assustado, o que foi que você fez com o meu cachorro? Ele disse, eu dei uma glória ao meu Jesus. Que uma glória a Jesus tem um valor muito grande. Glória ao Pai, glória ao Filho. Quem tem glória, entregue as glórias que trouxe. Tem crente que não entrega as glórias, não recebe nada. Quem entrega a glória, recebe força. Eu gostaria de ouvir o coral com outro louvor. Porque coral dá um trabalho muito grande para harmonizar as vozes, não é? E o maestro, coitado, se aperreia, cante bom, cante bom, cante bom, cante bom. Vamos ouvir mais um hino pelo coral. É o Jardim das Oliveiras. Glória a Deus. 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 Aleluia! 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 E eu protetor irei Seguirei Teu amor que me amará Como o teu parão Teu parão do mal que além Eu seguirei Se quiser te salvar Amém, meu Deus Meu Deus, sou pequeno Sou caminho, mas não deixo teu caminho Amém, meu Deus 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 Seguirei 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 Amém, meu Deus 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 Há entre nós uma pessoa por nome Junior Que deseja voltar à casa paterna Por gentileza, venha aqui à frente Ótimo, fiquemos em pé Vamos receber o nosso irmão A casa paterna Ao lar celestial Pastor Álvaro, por gentileza Dirija esta oração de agradecimento a Deus Na volta de Deus Saudamos a todos com a paz do Senhor Oremos até no Deus e Pai que está nos céus Damos-te graça, Senhor, por este momento especial Quando o teu Filho, Senhor, se volta para ti Ó Pai eterno, sabendo que o Senhor recebe De braços abertos, Senhor Torna-te a alegria, força, vigor Espiritual, Senhor E condição para que ele possa ser usado por ti E te servir com alegria Todos os dias da sua vida Assim nós te oramos Em nome de Jesus Amém Amém A alegria está havendo no céu E na terra os crentes glorificando o nome do Senhor Jesus Amém 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 No livro dos salmos No livro dos salmos O salmos de número noventa e dois E parássemos Algum instante No verso de número cinco Salmos noventa e dois E o verso de número cinco Nesta versão que eu estou Em mãos diz assim Como grandes são, Senhor As tuas obras Muito profundos são os teus pensamentos Diariamente nós somos bombardeados Por tantas coisas negativas Ao ponto de dizermos a nós mesmos O que será que Deus pensa De mim Será que eu não estou rejeitado Rejeitada Eu não estou entendendo mais nada Diante da situação Que eu estou enfrentando E eu gostaria Que os irmãos repetissem Eu quero ouvir Eu não vou ler Eu quero ouvir os irmãos repetir Salmos Noventa e dois Verso cinco Eu quero que a igreja Leia para mim Deus pensa algo especial A respeito de cada um de nós Diante da nossa Pequenez Insignificância Julgamos que estamos Esquecidos Ou abandonados Por alguns momentos Mas Deus Ele tem Pensamentos Profundos Acerca de cada um De nós O profeta Jeremias O profeta Jeremias O profeta das lágrimas No capítulo 29 E o versículo de número 11 Nós encontramos Um alento Da parte de Deus Vejamos como está Escrito Se o irmão quiser Fazer essa leitura Eu fico muito agradecido Porque eu vencei Os pensamentos Que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para nos dar o fim Esperar Pensamentos de paz Pensamentos de paz Descanse Se alegre Se renove É Deus quem está dizendo Não sou eu Pastor da igreja Deus está dizendo Eu tenho Pensamentos de paz E não de mal Quem disse Que você está derrotado Que vai perder A batalha Está enganado Eu tenho Pensamentos de paz Ao seu Respeito Pastor Sadraque Leia outra vez Escutem meus irmãos Eu bem sei Os pensamentos Que pensam Deus está pensando Pensando Os irmãos já pensaram Deus pensar No mortal No ser insignificante Aqui na terra Eu tenho pensamentos Prossiga Pensamentos de paz E não de mal Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim O que você está esperando Eu estou esperando Uma benção Da parte de Deus Ficou tão difícil Mas o pastor Antônio Silva Ele disse Que Deus complica E depois Ele explica Agora ficou difícil Mas ele complica E depois explica Eu estou mostrando A você Que eu tenho Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim O fim que você espera O profeta Isaías Porque o livro Do profeta Isaías É o apocalipse Do antigo testamento O livro do profeta Isaías É o apocalipse Do antigo testamento Capítulo 55 Do livro do profeta Isaías Vejam por gentileza O versículo de número 8 Porque os meus pensamentos Não são os nossos pensamentos Nem os nossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor O versículo seguinte Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os nossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os nossos pensamentos Versículo 10 Porque assim como descem a chuva E a neve do céu E para lá não tornam Mas regam a terra E a fazem produzir E brotar E dar semente ao semeador E ao fã que come Versículo 11 Assim será a palavra Que sair da minha boca Ela grota E a palavra Para mim Para mim Para mim Fora de minha paz E só esperará Naquilo Para quem vier Versículo seguinte Escute aí Porque Com alegria Saireis E em paz Sereis guiados Os montes E os roteiros Exclamarão de prazer Perante a vossa face E todas as árvores Do campo Baterão palmas Aleluia Já viu as árvores Do campo Bater palmas Essas coisas Só cabem na cabeça De crente salvo Ele diz Eu creio Deus vai fazer As árvores Bater palmas Naquele dia Naquele dia Da minha vitória Alguém que não Considerava O que Deus Estava fazendo Agora vai ter Que bater palmas E dizer Você mereceu Aguarde as árvores Bater palmas O cedro A faia O pinheiro Aquela árvore Alta Que não dá Nenhum valor Ela vai bater Palmas De alegria E alguém vai dizer Olha ele Bater no palma Olha ela Bater no palmas Se prepare Porque grande Vai ser o momento De alegria 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 eterna Coroará As vossas Cabeças Receba Nesta noite Alegria No coração Na alma Os meus pensamentos Não são Os vossos pensamentos Os vossos pensamentos E os vossos pensamentos E os vossos pensamentos Por gentileza Por gentileza Irmãos No segundo livro Dos reis Há um acontecimento Muito interessante No capítulo 5 Do segundo livro Dos reis Eu quero pedir ao nosso jovem Para ler Escutem Atentamente Chefe do exército Do rei Chefe do exército do rei Da síria Era um grande homem Diante do seu senhor Era um grande homem Diante do seu senhor E de muito respeito E de muito respeito Porque por ele O senhor Dera livramento Ao sírio E era este varão Homem valoroso Porém Lebroso E saíram Trovas da síria E da terra De Israel Levaram presa Uma menina Que pegou Ao serviço Da mulher De Naam E disse esta A sua senhora Tomara que meus senhores Estivessem Diante do profeta Que está em São Maria E ele o restauraria Na sua letra Então Entrou Naam E o notificou Ao seu senhor Dizendo Assim E assim Falou a menina Que era a terra de Israel Então disse O rei Da síria Vai Anda E enviarei uma carta Ao rei de Israel E foi E tomou na sua mão Dez talentos de prata De seis mil e cinco de ouro E dez mudas de peste Levou a cá Graça ao rei de Israel Dizendo Logo Enxergando aqui esta carta Saiba-se Que eu te envia a Naam Eu serve Para que eu rechave A sua letra Sedeu que Lendo o rei de Israel A carta Rasgou as suas vestes E disse Sou não Deus Para matarem Para me imitar Para que este Envie a mim Para eu recharar O nome da sua letra Que ele me devera Jó Pai Peço-vos E veja que Que vos Tostas E eu Para mim Sucedeu porém Que o filho de Israel Ouve e me deu Que o rei de Israel Rasgar as suas vestes Quando o rei E me deu o rei Por que Rasgaste Nas suas vestes Deixai-o vir a mim E saberá Que a profeta Em Israel Veio pois Naam Com seus cavalos E com seu carro E parou A porta Na carta De Eliseu Então Eliseu E mandou Um mensageiro Dizendo Vai E lava-te Sete vezes O jornal E a tua carne Te tornará E ficará Esculpificado Porém Naam Muito se indirou E se foi dizendo Esse que eu dizia Comigo Certamente Ele sairá Possear em fé E invocará O nome do Senhor Seu Deus E passará Sua mão Sobre o lugar E rechagará O que trouxe Ele pensou Consigo Diante Da posição Que eu ocupo O profeta Vai vir Aonde eu estou Ele vai Passar A sua mão Sobre a lepra Mas Deus Não precisa De ajuda De ninguém Está escrito Operando eu Quem impedirá Eu não preciso De ajuda De ninguém Eu sou Deus Diz o Senhor Através Da sua palavra Mas o general Disse Ele Como profeta Ele vai Vir aqui Nós somos Do tempo Que Deus Usava alguém Na igreja Em profecia E todo mundo Recebia Não precisa Ninguém Ficar com Profecia De cochichado Não Não me Censure Não Não me Aperrei Não Mas Deus Fala E todo mundo Escuta Quem concorda Comigo Ora Quantas vezes Eu ouvi Deus Dizendo Usando Alguém No templo Eu vou Te apresentar Pronto Acabou Você pode Ficar Tranquilo Que Ele Vai Apresentar Seja Em Qualquer Repartição Que for Deus Vai Lhe Apresentar Ele Não Falou Ele Se responsabiliza Por sua Palavra Mas o General Pensando Na patente Que ocupava Ele Disse O profeta Ele Vai Ter Que Vir Aqui Impor As mãos Sobre Mim Invocar O nome Do seu Deus E Passar A mão Nas Feridas Que Eu Tenho Porque É Uma Vergonha A Minha Vida Quando Eu Chego Em Casa Que Tiro Essa Farda Cheia De Estrelas E Olho Para O Meu Corpo Eu Tenho Maior Vergonha Mas Agora Ah Eu Sei Que Vou Ficar Curado A Carta Foi Enviada Para Alguém Que Não Era E Que Não Conhecia Nada Dos Dons De Deus Que O Homem Natural Ele Não Compreende E Ele Pensou Oh Ele Quer Me Matar Eu Sou Rei Não Sou Profeta Eu Não Sou Sacerdote Eu Não Tenho Dons Ele Busca Uma Ocasião Para Me Matar Mas Comunicar Eliseu Eliseu Diz Não Diga Ele Que Ainda Tem Profeta Em Israel Será Que Ainda Tem Profeta Na Igreja E Às Vez É Uma Pessoa Tão Simples E Está Conversando Com Outro E Deus Está Usando E A Pessoa Está Ouvindo Rapaz Eu Ouvi Deus Falou Para Mim A Pessoa Nem Veio Onde Eu Estava Nem Botou O Dedo Em Riste Mas Ele Falou E Eu Ouvi Capitei A Palavra Vou Botar Em Ação Vou Botar Minha Fé Em Ação E Deus Vai Me Dar Vitória Porque Ele Ainda Quebra O Arco Ele Corta A lança Queima Carro Com Fogo Deus Falou Aleluia Mas Eliseu Disse Para Ele O Senhor Vai E Mergulha Sete Vezes No Jordão Aí Foi Que Ele Ficou Indignado Porque Tem Gente Que É Tão Tolo Deus Manda Uma Coisa Tão Simples Fecha A Boca Não Diga Nada Eu Vou Falar Por Você Eu Vou Resolver Eu Vou Tomar Providência Ainda Hoje A Noite Estou Entrando Com Providência Aí A Pessoa Fala Estragou Tudo Fica Calado Deixe Deus Resolver Ele Vai Resolver Por Você A Situação É Delicada Mas Deus Vai Resolver Somente Em Silêncio Fale Para Deus Qual É A Situação E Pode Deixar Eu Participei De Um Culto Eu Participei De Um Culto Sendo Convidado Pela Direção Daquela Instituição E Eu Levei Os Irmãos Para Aquela Reunião Já Faz Muitos Anos Isso E Na Reunião O Responsável Pela Instituição Decal Microfone Pois Não Quem Vai Presidir A Reunião Sou Eu Fica A Vontade Me Desculpe Eu Só Vim Porque O Senhor Me Convidou Não Foi Isso Foi E Convidou Os Crentes Para Virem Não Foi Foi Não Problema Nenhum Fiquei Calado Todo Trabalho Encerrou Na Segunda Feira Eu Digo Eu Vou A Tambaú Para O Círculo Da Oração Ora Eu Estava Lá Em Alagoa Grande Fui Para O Círculo De Oração Em Tambaú Quando Entrei Na Congregação Com Pouquinhos Minutos Deus Tomou Um Dos Seus Instrumentos E Disse Meu Servo Eu Vi A Humilhação Que Você Passou Ali Naquele Hospital E O Que Aquele Homem Fez Com Você Mas Eu Estou Com Você Eu Estava Ali E Vi Tudo Descanse Se Alegre Glorifica O Meu Nome Dá Para Glorificar A Deus Deus Trabalha Assim A Gente Se Cala E Deus Responde Por Nós A Gente Não Fala E Deus Fala A Gente Não Diz E O Senhor Diz A Gente Não Entra Mas Ele Entra A Gente Não Pode Quebrar Mas Ele Quebra Ele Tem Um Marretão E Dá Tudo Certo E Já Deu Tudo Certo Nesta Noite Você Veio Para O Vira O que Deus Está Lhe Dizendo Já Deu Tudo Certo Tome Posse Irmão Tome Posse Tome Posse O que É Que Você Quer Que Eu Lhe Faça Alguém Disse Ao Cego Fica Calado Rapaz Ele Disse A Oportunidade Minha É Essa Eu Tenho Que Gritar Fica Calado Rapaz Aí Jesus Mandou Chamar Ele Traga Esse Moço Aí Ele Traga Ele Traga Ele Traga Ele Que Quero Que Eu Te Faça Senhor É Que Eu Vejo Ele Disse Vem A Tua Fé Te Salvou Você Precisa Ver As Maravilhas A Benção A Vitória Tomar Posse Porque Porque A porta Vai Se Abrir Você Vai Entrar Por Ela Não É Para Ninguém Não É Para Você O Negócio De Deus É Com Você O Negócio De Deus É Com Você Dá Para Você Dar Um Sorriso Para Papai Do Céu Ver Você Sorrir De Felicidade Tem Pessoas Que Querem Que O Profeta Venha Bota A mão Na Cabeça Dele Passa A mão Na Enfermidade Não Precisa Disso Não Os Meus Pensamentos Não São Os Vossos Pensamentos Os Meus Caminhos Não São Os Vossos Caminhos Eu Tenho Um Caminho Mais Excelente Eu Vou Lhe Mostrar Um Caminho Mais Excelente Do Que Todos Esses Que Você Trilhou Eu Vou Mostrar Um Caminho Excelente Prepare Se Organize Se Prepare Para O Culto De Ação De Graças Nós Temos Que Crer Esta Palavra É Viva E Deus Vela Por Ela Para Cumprir Ele Falando Quem É Que Vai Interromper Se Deus Falou Ele Falou Está Falado Vou Te Abençoar Com Todas As Bençãos Espirituais Em Cristo Jesus Tome Possa Vou Multiplicar O Pão Da Tua Mesa Do Tamanho Da Mesa Será Pão Que Eu Vou Colocar Na Tua Mesa Você Acredita Nisto Você Crê O Céu Está Ouvindo A Nossa Pregação Nesta Noite Mas Até Agora Não Aconteceu Mas Vai Acontecer Mas Até Agora Não Chegou A Minha Benção Mas Vai Chegar Já Vem A Caminho Aleluia Aleluia Quem Acredita Que A Benção Já Vem A Caminho Até o Relógio Deus Faz Ele Regredir Ele Para o Tempo Ele Manda No Tempo Ele Para O Tempo Para Abençoar O Crente Deus Vai Mudar A natureza De Alguém Para Lhe Abençoar Come Posse Ora Faz Muitos Anos Muitos Anos Muitos Anos Mesmo O Saudoso Irmão Homero Rosas De Lima Homero Rosas De Lima Foi Presbítero Serviu Por Muitos Anos Na Igreja Do Rangel E Ele Nos Contou Que O Irmão Morava Vizinho A Um Outro Vizinho E O Vizinho Não Ia Muito Bem Com Crentes Porque Naquela Época O Povo Era Muito Ignorante Contra Crentes Hoje Não Da Ibope Dizer Que É Crente Até Os Cantores Que Não Tem Mais Sucesso Lá Fora Eles Vem Para Igreja Aí Traz O Samba Canção Traz O Bolero O Mambo Arrumba Para Igreja Eles Pensam Que A gente Não Conhece A gente Conhece Tudo Isso E Aquele Vizinho Não Gostava De Crentes Aí Ele Disse Eu Vou Fazer Uma Coisa Com Esses Crentes Para Eles Se Mudarem Daqui Aí Chamou Uma Pessoa Disse Arromba Um Buraco No Muro Que Eu Quero Que As Águas Daqui De Casa Vá Para O Quintal Dele O Quintal Dele É Mais Baixo Eu Quero Que As Águas Daqui Vá Para O Quintal Do Crente O O Irmão Quando Viu Aquilo Buraco Arrombado No Muro E As Águas De Banho De Pia De Conzinha De Lavanderia Aí O Irmão Disse Mulher A situação Também é Difícil Eu Vou Arranjar Uns Tijolos E A gente Bota Aqui Tu Pisa Em cima Dos Tijolos Lava As Coisa Organiza Tudo Deixa Aí Um dia Ele Estava Em Casa O Senhor Disse A Ele Vá No Mercado Central Ele Foi No Mercado Central Chegou Lá Pediu Ao Homem Que Estava Vendendo Cana Cana Para Fazer Rolete Para Fazer Caldo Senhor Me Dá As Bandeiras De Cana Dessa Pois Não Pode Levar Ele Trouxe Mais Dez Bandeiras De Cana Chegou Em Casa Cavou Plantou Ele Estimava Banho Jogava Água Para O Quintal Do Crente O Quintal Era Mais Baixo A Cana Cresceu Com Três Meses O Irmão Cortou Uma Cana Descascou Fez O Enroleito Botou Num Prato E Começou Aí Ele Olhou De Lá Diz Interessante A Gente Botando Água Para O Quintal Desses Protestantes Eles Plantam Cana E Agora Chupando Cana Na Cara Da Gente Vou Mandar Fechar O Mural Crente Tem Dono E O Dono Dos Crentes É Bem Bonzinho Ele Sabe Resolver As Coisas Sem Foice E Sem Varapau Dá Para Você Glorificar Papai Do Céu Vamos Concluir Dizendo Assim Ao Servo Do Senhor Não Convém Contender Porque Os Pensamentos De Deus E Os Caminhos De Deus São Mais Sublime Do Que Os Nossos Pensamentos E Do Que Os Nossos Caminhos Eu Tenho Pensamentos De Paz E Não De Mal Eu Tenho Pensamentos De Paz E Não De Mal Eu Tenho Pensamentos De Paz E Não De Mal Eu Tenho Pensamentos De Paz E Não De Mal Eu Tenho Pensamentos Já Já É Sua Comece A Gratis Megazisso Volte Para Casa Agradecendo Volte Agradecendo Não Deixe O Inimigo Lhe Enganar A Benção Já É Sua Volte Para Casa Agradecendo Irmão Secretário Deu Os Últimos Avisos Amém.